Está confirmado. Tristan Thompson é o pai da criança que ele teve engravidando mais uma amante enquanto ele ainda estava em uma terceira reconciliação com Khloe Kardashian. Terceira reconciliação se a gente for contar por alto. Em inglês tem um ditado que diz o seguinte Que traduzindo fica No Brasil a gente também tem vários ditados populares como por exemplo Onde a fumaça, a fogo, o pau que nasce torto nunca se endireita Menina quer quebra mãe pega na cabeça Dar a César o que é de César Uma dorinha sozinha não fazerão realmente Jordan, Marali, Jordan Woods E também tem essa dorinha aqui Malu Moreiru Muito tempo não vista em frente as câmeras Pois agora depois que mudou só quer saber de dormir Né filha? Seja muito bem vinda de volta Mentira! Tem perna curta! Tem perna curta! A Maris que vem para o bem Não se faz um omelete sem quebrar os ovos E o meu favorito O Claw Cristal canceriano lapidado em forma de lágrima Eu avisei Avisei muito E assim, mesmo que algumas coisas sejam muito óbvias Para algumas pessoas Às vezes precisa de um burrãozinho De um saculejo Para que essa pessoa possa ver as coisas como realmente são Eu gostaria muito de dar esse saculejo na minha comadre Claw Kardashian Afinal, eu sou Breno Moreiru Seu sommelier de tretas gringas de Tutubão Que só arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no Tik Tok Você vai procurar lá Breno Moreiru E aí você vai me achar E aí você vai me seguir Vai prestigiar Pois bem, esse vídeo Eu tô pensando aqui com meus botões Eu acho que eu nunca fiz uma série de vídeos que rendeu tanto assunto como esse Porque esse vídeo é só um desdobramento de uma treta que começou quando a Chloe Descobriu que tinha sido traída mesmo depois de terminar com o macho dela O Chernoboy Tristan Thompson Que é pai da filha dela True Thompson E esse foi o primeiro vídeo Vou deixar aqui nos cards para você ir lá conferir Porque é a primeira parte desse aqui E aí teve o outro desdobramento A parte 2 Em que a amante quebrou o silêncio Porque o podre do Tristan Thompson Entrou na justiça para exigir que ela ficasse em silêncio durante o processo Mais um ditado aqui né A justiça pode até tardar Mas ela não falha Porque a Marali mesmo assim venceu Colocou a boca no trombone Para expor a usina de Chernobyl ambulante de 2,6 metros de altura Tristan Thompson E agora bem vindo a parte 3 viu Porque aqui teremos o fechamento O fechamento desse barraco Aperte os cintos E vamos de treta Capítulo 1 Dar a César o que é de César Ano novo Polêmica velha Porque na segunda-feira do ano novo de 2022 Glória a Deus que 2021 acabou né E esse ano já começou com justiça sendo feita Porque o Chernobyl do Tristan Thompson Apareceu na primeira segunda-feira do ano Para falar o que? Que ele é o pai da criança Postou dois stories Tela preta, uma letra branca Vamos ver o que ele falou Voz do Tristan Hoje o resultado do teste de paternidade Revela que eu sou o pai do filho de Marali Nichols Eu assumo total responsabilidade por minhas ações Agora que a paternidade foi confirmada Eu estou disposto a criar nosso filho de maneira amigável Eu peço desculpas sinceras a todos que eu magoei ou desapontei Durante esse período conturbado Tanto publicamente quanto particularmente Na vida privada Já no segundo story ele diz o seguinte Chloe, você não merece isso Você não merece a dor no coração E a humilhação que eu causei a você Você não merece a... Ah, deixa eu voltar para a voz dele Você não merece a maneira como eu tratei você Ao longo dos anos Duros anos né Minhas ações certamente não estão alinhadas Com a maneira com a qual eu vejo você Eu tenho respeito e amor extremo por você Ô Tristan Não, 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 não é de bom Você é podreiro Independente do que você possa achar Ô Tristan Depois de todas as merdas De todos os atos falhos Você vem me dizer agora que a Chloe Tendo provas As notas fiscais De tudo que você fez De todas as merdas que você fez com a pobre da mulher Publicamente Você ainda acha que ela não tem o direito de achar o que ela quiser de você Sendo que ela não tá errada Em achar que você é um crápula E que não respeita a mulher mãe de uma das suas filhas Podre Você é podre Eu tô até com calor Novamente Eu peço desculpas Muito, 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 muito Eu achei pouco Gostei que a justiça tá sendo feita Graças a Marali E eu sou bem mundinho Marali Tá Porque ela foi a que expôs esse crápula Mas eu não achei o suficiente Eu queria pelo menos o que? Um story Com filtro de cachorrinho Chorando na frente da câmera Eu quero humilhação pública Que é assim Não vai reparar nada Não vai consertar o passado Eu sou de escorpião Isso pra mim é reparação histórica Reparação de Gaia Reparação Chernobyl Não é nenhuma agulha perto do palheiro de Gaia Que você jogou em cima da cabeça da Chloe E de toda a humilhação pública Que o nosso pobre cristal canceriano Lapidado em forma de lágrima Passou por conta sua Se não fosse você Jordan ainda seria a madrinha da Stormy Stormy baby Por causa de você Não teve Rise and Shine Com a Jordan Porque você é um podre E eu nunca vou te perdoar por isso Então Marali Muito obrigado Por levar esse homem na justiça Eu quero que ele pague Tudo que ele causou Na Chloe Tá E nas outras também Espero que ele dê muito dinheiro Pros três filhos A True não precisa não Mas que ele dê dinheiro Eu quero que ele fique Ai Eu quero que ele pague Por tudo É isso O que mais me espanta Nessa desculpa Chechelenta Assim Já falei aqui no outro vídeo Que eu não espero nada Um grande gesto de dignidade Do Twist É porque ele não tem nele Dignidade Não existe ali Não dá pra conviver A radiação e a E a dignidade No mesmo corpo Não cabe Ele é pura radiação Malu dormindo aqui De borraça Só agora Que ele tem certeza Por meios científicos Que o filho é dele Ele vem pedir desculpa Com coisa que assim Ele sabia que ele deitou Com a mulher Independente do filho Ou não ter sido concebido O ato de traição Foi consumado Não mexe com a criança Não Tio Stratomso Não usa isso de escudo Pra tentar mascarar Você mentiu pra justiça E agora você Queria mentir publicamente Mas agora que Tá confirmado Que você é o pai da criança Tô alterado Agora que tá confirmado Que você é o pai da criança Aí sim você vem pedir desculpa Publicamente pra Chloe Olha Trista Você se deitou com a mara ali Independente da criança ou não Isso não anula Entendeu Você traiu Aceita que você traiu Custa falar a verdade Pelo menos uma vez na vida Detalhe Que Se você for lá No segundo vídeo Vou deixar Tá aqui nos cards O homem mentiu Pra justiça Ele mentiu Pra justiça Na cara dura Capítulo 2 Água passada Não move moinho Caso você não saiba Ou não se lembre A Chloe Teve um macho Antes do Twista Esse macho era Lamar Odon E o Lamar E o Lamar fez o que? Comentou sobre o assunto Ele comentou o seguinte Eu realmente desejo nada além do melhor pra ela E espero que possamos nos reconectar e conversar com amigos Ela é uma boa pessoa e merece o mundo O Lamar Você também não prestou no passado Você foi bem problemático Mexeu muito com o nosso cristal canceriano Lapidado em forma de lágrima Esse lapidado em forma de lágrima Não é à toa Ou mulher sofrida Ou canceriana sofrida Inclusive Eu tô pra trazer um vídeo do relacionamento da Chloe com o Lamar Vem aí, viu? Só aguardar Vai ser tipo da Cardi B E vou deixar aqui nos cards Que foi idas e vindas de Cardi B of 7 E o Lamar marcou muito Que a Chloe até ia mudar de nome Ela já falou assim Agora eu sou Chloe Odon Ela tirou o Kardashian Você vê a importância desse macho E por isso é que eu vou trazer esse vídeo Pra você E assim, não é a primeira vez que o Lamar Ressurge das cinzas Pra conversar com a Chloe Ou interagir com ela E quiçá Já teve até conversinha de Tristan e Lamar Trocando farpas Ô Chloe Entra no Tinder, entendeu? Acho que vai ser mais lucro Vai só na pegação Não busca coisa séria, não Não entra já buscando coisa séria, entendeu? Acontece Quando é pra ser É Capítulo 3 Pau que nasce torto Nunca se endireita E a Chloe como sempre Reage postando Frase motivacional Aquelas frases xixi lenta Que você procura assim Frase Fui traída A Chloe pega essa foto Do jeito que tá lá no Google E bota nos stories Dessa vez Em dezembro de 2021 Pra ela falar que ela não se pronunciou Ela colocou a seguinte frase Haverão momentos muito dolorosos Haverão momentos muito dolorosos em sua vida Que irão virar seu mundo De pernas pro ar Em questão de minutos Esses momentos vão mudar Você Desde que eles te façam mais forte Mais inteligente E mais gentil Mas não se torne alguém que você não é Chore Grite se precisar E aí você ajeita Sua coroa E continua Seguindo em frente Nork Cafuna Ô Chloe Mulher Por que que eu falei que Pau que nasce torto Eu nunca se endireita Porque lá em abril De 2019 Quando ela tava Tendo a filha Dela Você vê que Desde aquele tempo E mesmo assim Antes disso Nada mudou Aos stories dela A pior dor É aquela Que é causada Pela pessoa Que você explicou O que é a sua dor A pior coisa Sobre a nossa história É que A gente poderia Ter feito funcionar Se você se preocupasse Da mesma maneira Que eu me preocupo Com você Você teria lutado Por mim Mas você não o fez Então está claro Eu sempre estive certa Quando eu disse Que amava você Mais Você sempre negou E disse Que você me amava mais Mas agora Eu acho que eu sei Nossa Cafuna Isso é frase de corna Sinceramente Se a Chloe fosse brasileira Você ia entrar na casa dela Só ia tocar sertanejo Sofrência Eu acho que ela tem super cara De esposa de pagodeiro Mas Ou ia ser aquele pagode Mela cueca Ou sertanejo Mela cueca Concorda? Discorda? Deixe um like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Também Eu estou sempre falando De assuntos Parecidos com esse E você sempre vai se divertir Porque Vídeos desse canal Curam Depressão Azia Gases Dor de garganta Acne Até gaia Tá? Se inscreve Que eu vou te provar Tá bom? E manda também Para as outras pessoas Para todo mundo Se curar E não é só a Chloe Que tá no mesmo discurso Não O Tristan Sempre No mesmo discurso vazio Espia Isso é lá de junho de 2020 Dando parabéns Para o nosso cristal canceriano Agora eu sou sábio O suficiente Para saber que Sábio de onde? Sábio Sabe o que que seria? Esse homem fazer uma vasectomia Isso sim seria sábio Esse devia ter sido O presente Que ele poderia ter te dado Mas não Ele te deu o que? Um enteado Você entrou na minha vida Para me mostrar O que significa Ser uma pessoa Incrível No caso a Chloe Ou você Que eu nunca vi Não dá para crer Realmente Que um homem Pode ser tão safado E tão sem dignidade E tão sem consideração Com as outras pessoas Agradeço sobre Como posso aprender E crescer Por sua causa Agradeço a Deus Pela mulher linda E amorosa Que você é para todos Principalmente Para nossa filha True Isso realmente Oh mãe boa Você merece o mundo De fato Mas ela não merece você Tristan True e eu te amamos Mamacita Feliz aniversário Não custa lembrar também Quando a Chloe Estava prestes Até a True E apareceu na sala de parto Todo mundo A família inteira A Kika E a Courtney Estava de cara ruim Eu não sei se você lembra Temos imagens A vibe da rua o vídeo é calmo, eu pensava que seria mais mais tensione. As muito quanto eu quero ir, eu não acho que é o momento. Então eu vou ficar tranquilo. Ele está literalmente actindo como nada aconteceu. Não, não é o que eu disse. Eu disse que eu não queria ele que você era tão bonita, como você teve uma conversa com ele que você não pode ficar com você agora. Você precisa de seu momento e de gostar de esse momento. Ele, obviamente, f***, major, mas eu não sei como eu me sinto agora. Em duas semanas eu posso dizer que eu não confio em você e isso não é para mim. Ou eu posso dizer que isso é perfeito, vamos continuar. Eu entendo, tá? Realmente, ela precisava de todo mundo ali pra ter a força, né? Pra expelir a pobre da criança. Mas... Tá sapando pro Trista? Porra. Aí teve confusão de Kika e Trista. Tanto é que a Kika foi dar unfollow no Trista. E aí ficou sabendo que ele já tinha bloqueado ela. Espia. Isso vai ser uma regra. Eu não estou seguindo qualquer amigo ou qualquer coisa. porque é tão estranho quando eu tenho que afastar. Ah! Ele me bloqueou! Que f***, loser! E pior, a Chloe não só tendo que preocupar com a criança, tendo que fazer também médica pra Kika e Trista. Capítulo 4 Amar-lhes que vem para o bem. Mais uma vez, tá? Mais uma vez, eu preciso trazer e invocar Jordan Woods pra esse vídeo. E digo mais, vem aí, Justice for Jordan Woods, tá? E eu vou trazer. Assim, pra refrescar sua memória, Jordan Woods era a melhor amiga de Kylie Jenner. Amiga de infância, que também era amiga da família Kardashian. Aí, numa festa, tava ela e o Trista, aí eles estavam assim, ah, beleza, eu te conheço e tal, ficaram de boas. E aí, no finalzinho da festa, eles começaram a conversar, bateram papo e tal, e aí o Trista, na cabeça de Chernobyl dele, pensou que pintou um clima ali entre ele e a melhor amiga da irmã da sua namorada. E aí ele foi lá e fez o quê? Deu um beijo na Jordan. A Jordan ficou em estado de choque, não sabia nem como reagir, diz ela que foi só um... E depois ficou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ela não correspondeu porque ela ficou em choque. E aí a Chloe jogou toda a culpa na Jordan, pessoa que ela conhecia há mais tempo que o Trista, a sororidade jogou pelo ralo, e vale dizer que a Jordan morava com a Kylie. E aí ela não foi só expulsa da família, como também de casa. Enquanto a Chloe perdoou o Trista Thompson e destruiu a amizade da irmã. E destruiu a amizade da Jordan com a família, por causa de macho. E novamente, Chloe reagindo com frases cafonas em abril de 2019. Logo depois. Logo depois. Alguém precisa ouvir isso. Essa traição foi uma vez. E na outra. Se eles perguntarem sobre eu, diga que ela era a única pessoa que me amou com honestidade. E eu quebrei ela. Cafona. E pior, não foi só a Chloe contra a Jordan, não. Foi o clã. Oh, que pataquada, viu? Tá aí um pano que eu não passo pras Kardashian. Que inclusive é um vídeo que já foi muito comentado aqui no canal. Vou trazer também. Porque não mexe com a Jordan. Tá bom? Essa situação foi muito divulgada na mídia. Tanto é que a Jordan também foi pro Red Table Talk. Que é um programa da Jada Pinkett Smith. E aí lá ela contou sobre tudo o que aconteceu. A partir da visão dela. Até que ela solta assim. I don't need your situation. Eu não preciso do seu drama. Da sua situação. Eu não sou um trabalho. Eu nunca vou tentar machucar de uma pessoa que eu amo. E alguém que tem uma filha bonita. Eu nunca vou tentar machucar de uma pessoa que eu não preciso da sua situação. E eu estou aqui para te confirmar que a Jordan não precisa mesmo. Deixa, segue Priscila. E até hoje ela não precisa desse drama da Khloe. Porque enquanto a Jordan está lá ganhando um Porsche do namorado. A Khloe está ganhando do ex. Uma traição retroativa que ela descobriu há pouco tempo. E um enteado. Lembrando que a Khloe queria ter filho com o Tristan. O filho veio. Só não foi da barriga dela. Capítulo 5 Uma andorinha sozinha não faz verão. Realmente foram três. Jordan, Coco, Marali. E uma menção honrosa para a Jordan Woods. Para Khloe, o meu conselho? Vira a página. Ano novo? Novos hábitos. Macho novo para você. Macho que dê conta, viu Khloe? Que você merece. O pior é que eles vão ter que conviver, né? Eles têm uma filha juntos. Khloe e Tristan. Disse uma fonte que diz que eles vão continuar criando a filha, assim, juntos e tal. E vão até manter o cronograma, né? Porque tem o revezamento de guarda. Que é aqueles negócios, tipo, ah, final de semana é do Tristan. Outro final de semana é da Khloe. E a fonte acrescentou uma coisa muito importante. Isso é tudo, viu, pessoal? Não vai passar disso a relação entre os dois. Eu só me pergunto assim. Claro, não é da minha conta. Mas tô jogando. Como que o Tristan vai dar conta de compartilhar, de revezar a guarda com três crianças? Porque ele falou que vai criar da mesma forma o filho que ele tem que amar ali. E outra. São três filhos de mães diferentes. Haja jogo de cintura. Mas, enfim. Quem sou eu pra julgar, né? O importante é que, a cada geração, as coisas vão progredindo, né? Esperta é a True que já sacou qual que é a do pai. Porque desde pequena, a Queen, True Thompson, já sabe colocar o pai dela no lugar dele. Eu amo o vácuo do Eu Te Amo. E eu não vou deixar esse vídeo morrer. Tá aí pra você assistir. Eu te amo. Aqui. Entre nós dois aqui. Será que depois de toda essa pataquada que esse homem fez publicamente, Será que ele vai arranjar mais uma vítima? Namorada? Eu pago pra ver. E mais. Comenta aí os vídeos que você quer. Justice for Jordan. Panos que eu não passo para as Kardashian. Pode deixar aí tudo nos comentários. Também tô esperando aí nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Graças a Deus. Espero que esse seja o desfecho. Se não for, tá ótimo também. Mais vídeo pra gente conversar. Não é mesmo? Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Tchau.